Tudo bem? Tudo! Tudo! Que legal poder falar contigo aqui e compartilhar um pouco da tua história Igualmente, tô bem feliz Legal! Bem, pessoal, acho que vocês viram os stories Quem não viu quem tá entrando agora e tá se deparando com essas duas moças aqui Eu me chamo Priscila Boeira, sou jornalista, moro em Garibaldi E eu trabalho com comunicação, com marketing E nesse momento de quarentena me bateu uma deprê Eu disse, eu preciso meio que comunicar com o universo Vou convidar os meus amigos, vou convidar pessoas talentosas E aí que eu lembrei da Gabriela Negri Que tá fazendo um ótimo trabalho como influencer no mundo do vinho Então, eu gostaria que tu se apresentasse, por favor Então, eu sou a Gabi Eu sou de Farroupilha E eu sou uma arquiteta, mas que se descobriu uma apaixonada pelo mundo do vinho E hoje eu sou sommelier, formada pela ABS E, enfim, venho compartilhando minhas aventuras no mundo do vinho aqui no Instagram Que legal isso, né? Faz quanto tempo que tu criou o Lugar Sinônimo? O Lugar Sinônimo eu criei na metade de 2018 Então, faz quase dois anos, né? Foi em torno do final de maio, ali em junho Foi quando eu criei o perfil Que era uma ideia, assim, que eu tinha muito tempo Mas eu tinha vergonha, essa era a verdade Eu tinha vergonha de me expor, de colocar bobagens Aquelas crenças limitantes que a gente tem e que a gente se apega E até que um dia eu disse Ah, quer saber? Vou fazer o máximo que vai acontecer e ninguém me seguir E não dá certo Fica com medo de dar errado E foi aí que eu criei o Lugar Sinônimo E a coisa foi se encaminhando pra esse universo Que hoje eu sou super feliz Aprendi muito, conheci muita gente Inclusive tu, né, Pri, por conta disso E, enfim, só a felicidade Pois é, eu que fico te acompanhando Quando eu percebo os lugares que tu visita As experiências que tu compartilha E tu faz isso tão bem Que tu parece uma comunicadora nata Parece alguém que estudou anos pra fazer isso, sabe? E aí muitas vezes a gente vê Na minha área, por exemplo, jornalistas Ou pessoas da comunicação Que não tem tanta destreza que nem tu Em fazer esse tipo de influência De comunicar tão bem Pras pessoas que não entendem do vinho De democratizar o vinho Como é que foi isso? Como é que tu conseguiu? Tu percebeu Ah, eu acho que eu levo o jeito Na verdade Eu sempre fui um pouco metida, sabe? Eu sempre fui líder de turma Eu sempre fui aquela que tomava a frente das coisas Acho que isso é um pouco o meu E por conta disso Eu sempre tive que criar textos E inventar coisas Sempre tive a frente de invenção Desde a época de escola, faculdade Fui presidente da minha comissão de formatura Na graduação Fui, enfim Sempre metida Essa é a real E até na época da graduação Da escolha Eu fui crente na arquitetura Que era uma coisa que eu gostava muito Mas eu pensei muito tempo Em fazer algo na parte da comunicação Ou se fosse marketing Ou alguma coisa a ver com jornalismo Então eu acho que um pouquinho eu gosto Eu gosto muito de escrever Eu sempre gostava muito de fazer redação Claro que não se compara A quem tem uma formação na área, né? Mas acho que é uma coisa que está em mim, sabe? É algo que eu gosto Eu me dou nisso E o mais importante Toda vez que eu escrevo um texto Eu tento colocar o que eu sinto Assim, o que eu vivi no lugar Não só aquela dica Não só Ah, é assim que funciona Vai ser desse jeito Eu gosto muito de colocar Como eu me senti Como eu Sabe? A experiência realmente naquele lugar E eu acho que isso faz também uma diferença Acaba tocando de uma forma diferente Do que um texto frio Só com formações, né? Que isso tu pode encontrar no site Às vezes E a questão do vinho é essa também Porque eu Não é uma coisa super É uma coisa super recente pra mim Não é algo de anos Eu não nasci no meio de uma vinícola Não nasci em pessoas que consumiam vinho Foi algo realmente que nasceu em mim Em algum momento E então eu vejo que Muita gente não sabe o básico Então eu tento passar a informação De uma forma extremamente simples E descomplicada Pra que todo mundo tenha acesso Pra que todo mundo entenda O que eu tô falando Senão não faz sentido nenhum Eu falar um monte de coisa E ninguém aproveitar, né? Então eu me preocupo Eu posso dizer que eu me preocupo muito Como eu vou passar essa informação De uma forma que não fique muito técnico Certo E eu percebi que Bom, não só eu percebi Mas como até o Destemperados percebeu Que a tua forma cativava E quando é que surgiu O convite do Destemperados Pra tu participar Assinar uma coluna na Serra Eu sou hoje uma food hunter Que eles chamam Destemperados Então é uma pessoa que colabora Como quiser Dá vontade de quiser Eu não tenho Nenhum Contrato a mais com eles É uma forma Digamos, mais livre E eu fui contatada Pela Isa Ela escreve para o Destemperados Há muito tempo E ela cobria toda a Serra Só que a gente está aqui Numa região Que a cada semana Tem um lugar novo Então ela não dava conta Na verdade De escrever todos os lugares E visitar E enfim Fazer essa cobertura De toda a Serra E daí ela se identificou Se identificou como Querendo falar Tipo, uma forma que eu escrevo Enfim A gente também sempre Trocou mensagem Ela foi uma das apoiadoras No início Assim, quando eu criei o perfil Eu já segui Ela tinha um perfil também E eu seguia Acompanhava ela A gente se conhecia Por internet E ela também Quando eu criei o meu Divulgou Fez uma alta força Super querida A Isa E aí quando surgiu Essa necessidade Eles acabaram Entrando em contato comigo Então hoje Eu escrevo para eles No site Eu boto o meu conteúdo Dentro do site Destemperados E eles escolhem Algumas matérias Mais interessantes Enfim Alguns lugares Que eles acreditam Que tenha Um Matéria Alguém ouviu Essa moto Gente É coisas de live E enfim Eles usam No Pioneiro Que é aqui de Caxias O Destemperados De Caxias Felizmente Todos os lugares Que eu escrevi até hoje Todos saíram no Impresso Então a gente está Super bem servido De lugares Todos os inscritos Foram para Impressos Então Mas aqui no Pioneiro Daí eles saem Bem legal Mas o estudo do vinho Em si Porque eu tenho percebido Eu acompanho bastante O teu trabalho Que por exemplo Tu foi migrando Um pouco mais Para o vinho Agora Bastante Também Eu acho que Estudando Tu está bem compenetrada Nesse estudo Quando é que partiu Quando é que mudou Um pouco o foco Na verdade A coisa aconteceu Muito dinâmica Assim Não teve muito Uma programação Foi bem isso Eu criei o blog Ali O perfil Por perto De maio Junho De 2018 Em setembro Teve a Wine Salt America Primeira edição Da feira De Bento E aí eu acabei Na época Eu tinha Recém conhecida A Kel Na carona da Kel Nós tínhamos Próximas Enfim E aí ela meio que Pegou pela minha mão E disse Vamos Vou te apresentar Para algumas pessoas Porque eu estava Imagina Começando Não conhecia ninguém Poucas pessoas Que eu tinha visitado A vinícola Algo assim Eu realmente Não conhecia ninguém E ela disse Tá Vou te apresentar Para as pessoas Que tu conheceu Nessa feira Ela foi super legal Também As pessoas Elas abraçam Isso conta muito E aí nisso Eu conheci o Orestes Que é o atual Presidente da ABS E dentro da feira Eu acabei fazendo Minha matrícula No curso de sommelier Foi realmente algo Assim Muito rápido Inesperado Era um curso Que eu já conhecia Que eu já Já tinha muito Desejo de fazer Só que Pensa N fatores Para te fazer um curso Dedicação Não é bem assim E surgiu a oportunidade Ali A gente conversou Ele fez a maior propaganda Eu disse Ah, quer saber? Vou fazer esse curso A aula começava Na semana seguinte Então Isso foi numa sexta Na outra sexta Eu já estava Na primeira aula do curso Foi muito rápido E acabei matriculando E é claro Tu entra para o mundo do vinho É o que a gente sempre fala Quando tu entra para o mundo do vinho Tu nunca mais sai E Foi uma descoberta Eu já gostava muito Entendia muito Pouco Tinha feito alguns cursos Rápidos Básicos Eu já tinha viajado Para o Chile Um ano anterior Com o intuito De conhecer vinícola Então eu já estava Realmente Interessada Em aprender em vinho Meu namorado A gente foi Fiz uma viagem De uns 5, 6 dias No Chile Só vinícola Praticamente não foi Nem no Vale Levado Que as pessoas Levem para o Chile Não fui Foi só para vinícola mesmo Então eu realmente Já estava querendo Conhecer mais E aí me descobri Uma amante E eu gosto muito De estudar Eu gosto muito De ler e de estudar E para mim Estudar vinho É prazeroso É fácil Então foi uma trajetória Assim sabe Aos pouquinhos Inevitável Assim Eu fui estudando Cada vez mais E me dedicando Acabei fazendo Mais cursos Além da BS Que tem o Tias Que é uma Escola italiana Que tem Porto Alegre Focada para Analisar Em diversos cursos Então eu fiz O curso de analisar O básico avançado Depois eu fiz O curso específico De vinho italiano Enfim A gente vai E aí Querendo ou não O perfil Ele é O que eu sou É o que eu faço No meu dia a dia É o que eu vivo E como realmente Eu foquei muito nisso O perfil se tornando Bem mais de vinho Do que outras coisas Assim Mas eu tento ainda Trazer gastronomia Trazer turismo Porque eu acho Que tá ligado Uma coisa a pé de outra Comida a pé de vinho Vim em pé de passeio Uma coisa tem a ver Com a outra E foi meio que Por aí Fui agraciada Ainda com o prêmio Da BS Me tornei embaixadora Da BS No ano passado E foi um prêmio Muito surpresa Nunca imaginava Imaginava Foi muito legal E justamente Eles me escolheram Pelo engajamento Essa era a ideia O embaixador Seria então Uma pessoa que Ajuda A divulgar As ações Da BS E eu sempre fiz Tudo Uma Dima acreditava Que muita gente queria E às vezes não tinha acesso Não sabia onde procurar Como fazer Enfim Daí agora Tem uma bandeira Ainda mais Pra levantar Do mundo Do vinho Então cada vez mais A gente vai entrando Hoje A isso é embaixadora Da BS E participo De alguns cursos Como na parte De serviço Na parte De serviço Da BS Eu queria saber Talvez as pessoas Tenham essa dúvida Se alguém tiver dúvidas Também O pessoal Podem encaminhar Que daí a gente vai ler Aqui e responder Bom O que faz Uma embaixadora Do vinho O que faz Da BS Por exemplo Qual o teu papel Acredito que O que eles esperam De uma embaixadora É realmente A pessoa que levante A bandeira Da BS E também do vinho Então o que ela Faça chegar Essa informação A mais pessoas Hoje a BS Ela Saiu já Do curso Só de sommelier Profissional Hoje existe Uma gama De cursos Tem um curso Master Que já está acontecendo Em Porto Alegre É uma formação De sommelier Bem mais aprofundada Do que a que eu fiz Ela é novidade Vindo pra Caxias Ia começar agora Em abril Mas por conta Do coronavírus Obviamente Foi sediada E também eles começaram A promover Cursos básicos Então Pra aquele Pra pessoa que curte O vinho Quer beber em casa Mas quer aprender A consumir um pouco melhor Quer entender Pra comprar Pra indicar Pra harmonizar Então a BS Está oferecendo Cursos intensivos Que são cinco aulas Então junto com isso Eu acho que O embaixador Tem que ter essa visão Sabe De espalhar conhecimento E espalhar essas propostas Que na verdade A gente só está melhorando O mercado Produzindo consumidores Que tem Que saibam A gente melhora o mercado Porque existem ainda Muitos mitos No mundo do vinho Ah, isso Sei lá Uma coisa Screw cap Que é arroz Ah, é vinho ruim Vinho barato Então existem muitos mitos Que eu acho Que quando a gente Aperfeiçoa o consumidor A gente melhora o nosso mercado E acho que essa é a ideia O embaixador também Levantar essa bandeira Do vinho Do vinho brasileiro Do vinho em si Como uma bebida Como um dia a dia Porque fortalece Todo mundo Para a categoria inteira Desde o produtor Até realmente Quem está consumindo Acho que essa é a ideia Você poderia compartilhar com a gente Alguns mitos Então do vinho Porque realmente Tem essa questão Ah, não Porque aquele que não tem A folha não é bom Porque o vinho brasileiro Nem se compara Com o chileno Com o francês Então fala um pouquinho Alguns mitos É, o clássico Um dos mais clássicos É esse da rolha, né Todo mundo acha Que vinho de screw cap Que é o vinho de rosca Ele leva esse lac Porque é um lac Mais barato E seria um vinho De uma inferior qualidade Em primeiro lugar Que preço Não é sinônimo De qualidade São coisas Que não andam juntas Necessariamente E outra Que na verdade É um tipo De vedação Novo Tecnológico Que nasceu Na Austrália Nova Zelândia Austrália Que eles produzem Muito vinho branco Então são vinhos Normalmente feitos Para um consumo rápido E aí Uma rolha Que facilita Mas não são vinhos De baixa qualidade E já existem estudos Que mostram Que a screw cap É um estudo australiano Que fizeram Com várias garrafas Durante um período De vedações E por exemplo A de rosca Ela mantém Um vinho melhor Do que muitas vezes A de rolha Então esse é um grande mito Ela preserva o líquido Sem Sem entrar Oxigênio E menos riscos De oxidar o vinho Esse é um grande Um grande mito Também a questão Do vinho brasileiro Muita gente ainda Acha que O vinho brasileiro É ruim Ou Muita gente fala A questão de preço Mas se eu posso Comprar um vinho chileno A 30 reais Por que eu vou pagar 60 um brasileiro Só que a gente Tem que ver A qualidade do produto Não é bem assim O vinho normalmente Que vem Esse de 30 reais Ele é um vinho De baixa qualidade O vinho barato Não é porque é do Chile Que ele vai ser sempre bom Então são vários vinhos O Brasil hoje Tem vinhos incríveis Até final do mês passado A gente fez um curso Da BS Que foi a estreia Dos módulos temáticos Que também é outra forma Que a BS está encontrando De dissipar conteúdo Que foi sobre vinhos do Brasil E a gente teve Duas aulas Noite, sábado e de manhã E a gente degustou Aproximadamente 40 rótulos Foi muito vinho Não dava conta As tacinhas Era muito, muito engraçado Não dava conta De degustar os vinhos Porque era muito vinho Mas foi legal Para eu ver O quanto a coisa boa O nosso país tem Então Esse tipo, sabe? Que a gente precisa começar A falar para o consumidor E para ele consumir Para ele deixar de Parar, sabe? Por exemplo, tá Ah, isso eu estou bebendo Em casa e com meus amigos Não tem que ter a taça certa Se eu quiser beber Numa copo de inga Se eu quiser beber Uma taça de plástico Bebe Isso é uma grande Também Mito, assim Ah, não O vinho é cheio de regras Não Se tu está em casa Com teus amigos Bebe o que tu quer Do jeito que tu quer O vinho é teu O serviço Ele serve Para um restaurante Para um momento Para um evento Para um momento Que pede Mas em casa Eu bebo Em qualquer taça Às vezes não acho A taça certa Bebe com o que tem Ali na frente Então tem É isso que Até tinha uma campanha Anterior Tinha uma campanha Esse tempos atrás Que é Beba como você quer O vinho descomplicado Até para A gente acabou falando A BF Mas algumas pessoas Talvez não saibam Que é a Associação Brasileira De Sommelieres É isso? Aham Aí aqui no Rio Grande do Sul Existe em todo o Brasil E aqui daí então A gente tem a A BF Rio Grande do Sul Que daí Que organiza Todas as coisas Tem uma participação Aqui do Eduardo Do Eduardo Azeredo Do Rio de Janeiro Ontem ele também Participou bastante Bem legal Bem legal Estudar aqui Eduardo Estudar minimamente Sobre vinho É extremamente necessário Para quem consome Para quem comercializa As diferenças Entre as uvas As procedências E tudo mais Fundamental conhecer Bacana a contribuição Esse Esse moto eu conhecia Dependente Mito Eu conhecia Dependendo da qualidade Da cortiça Da rolha Permite troca com o ambiente Que pode acabar Prejudicando o vinho Dependendo do acondicionamento Olha só São coisas que Eu também não sabia E por exemplo Assim né Gabi Nesse cenário de crise Como é que tu acha Que pode se comportar O consumo de vinho E também Enfim A economia Das vinícolas A questão Eu acho que Todo mundo vai acabar Sofrendo um pouco Agora É inevitável Né Todos os ramos Mas Eu estava até pensando Hoje sobre isso O bom é que A Vindima O grosso da Vindima Acabou Acabou Estava se Indo para os finalmentes Então eu acho que A safra 2020 Que é uma safra histórica Né Que tem para ser Um Grandes vinhos Vindos aí Está salva De certa forma Porque a parte Que é mão de obra Demanda mais Ela realmente Já tinha passado É um trabalho Mais de cantina Agora Que muita vinícola Também já está Nos finalmentes Mas a questão Da venda Eu acho que As vinícolas Vão ter que trabalhar Muito a parte Do Já está acontecendo Do e-commerce Né Porque a gente não sabe Quanto tempo Vai durar Essa quarentena Que a gente vai ter Que se manter Em casa Ou enfim Evitar espaços E eu vejo Uma grande Movimentação Tanto no sentido De e-commerce De vinho Quanto de vinícolas E lojas Fazendo vendas Online Então Vende online Envia seus vinhos Enfim Acho que Nesse momento Seria boa alternativa Para tentar manter O consumo de vinho No Brasil Ele ainda é muito pequeno Mas eu te digo Que quem consome Com frequência Não vai Acredito Deixar de consumir Claro Talvez Se consumir Um exemplo Comprava 10 15 garrafas No mês Vai diminuir Talvez a quantidade Obviamente Uma crise dessa Ela afeta O nosso financeiro Então a gente Acaba cortando Coisas que não São tão essenciais Apesar de que Para muita gente Vinha essencial Mas Tu pode reduzir Ou diminuir A faixa de preço De vinho Então A maioria do consumidor É nesse sentido Só que tem muita vinícola Que ela vende Da venda Através do turismo Da visita E eu acho que Isso vai ser Um grande impacto Porque Até vi que tu convidou A Ivane Que vai vir falar contigo Essa semana Ela vai falar Desse turismo Então acho que Vai dar para entender melhor Que ela é A gênia Nesse sentido É A ver muito Exatamente Mas Vai pedir muito Estratégia O que tu está pedindo Agora É para as pessoas Não cancelarem Para as pessoas Adiarem suas viagens Adiarem O passeio E a gente Que está numa região Tão privilegiada Que nem a nossa Com tanta coisa Para fazer Quando a gente puder Sair da quarentena E dentro das nossas condições Eu acho que seria interessante A gente prestigiar Os estabelecimentos locais Tanto restaurante Quanto vinícolas E eu diria Que as pequenas Mais ainda Porque Porque claro Todo mundo vai sentir Mas a vinícola grande Ela vem às vezes Por conta própria Ela já tem um nome E as pessoas buscam Ela por alguma coisa Mas aquelas menorzinhas Que vivem da renda A família que trabalha A família que faz Alguns poucos funcionários Essas vão sofrer muito Então se a gente Que mora aqui E puder buscar Quando a gente buscar Um atrativo Para passear Esse tipo de lugar Tanto restaurante Quanto vinícola Enfim Passeios e lugares Seria interessante Porque a gente vai estar Fomentando a nossa região Está melhorando E tudo reflete em nós Na economia Enfim E também Outros estados Só te cortando agora Gabi O Eduardo falou aqui Fale um pouco Sobre a supervalorização Exagerada Dos vinhos estrangeiros Sabendo da enorme quantidade De vinhos brasileiros Acho que a gente já falou Ele fala aqui De lugares surpreendentes Como o Nordeste Então realmente Não é só aqui Tem como explorar Os vinhos de outros pontos Do Brasil Eu diria que nesse momento A gente teria que Prestigiar o vinho brasileiro Sabe? Vai prestigiar E aproveitar para conhecer Tem muita gente Que tem preconceito Com o vinho brasileiro Então aproveita e conhece Pega de uma vinícola Que tu nunca ouviu falar Pega de uma região nova Por exemplo No Nordeste Está fazendo vinhos Muito legais Sabe? E tem vinícolas daqui Que produzem lá Então é fácil de comprar É fácil de achar Na internet Tu compra por e-commerce E eu realmente acho Acho que é o momento De a gente prestigiar Do que é nosso Porque é a única forma De a gente se levantar Disso depois É Esse colaborativismo Que está surgindo Durante a crise Em outros setores Que a gente está se dando conta Que vai ter que fomentar O mercado local Do bairro Daqui a pouco As empresas da cidade Porque muita coisa Não vai Vai suportar a crise Também tem que ser vista Com o vinho Porque a gente tem que Toda a cadeia do Brasil Tem que trabalhar Em conjunto O JCNS Está dizendo Gurias Vim a enoturismo É uma receita perfeita Tenho notado Um grande avanço No enoturismo Aqui no Rio Grande do Sul E realmente O que tu tem percebido Por exemplo Farropini Que é a tua cidade natal Garibaldi Está também aflorando Cada vez mais Que outros pontos Pequenos do estado Tu acha que Estão despontando Para o turismo Da enologia Eu acho O enoturismo Ele é essencial É através do turismo Que as pessoas Têm contato Com o vinho Com o processo E cada vez Se apaixonam mais E consomem mais E se tornam consumidores Foi assim que eu comecei Eu comecei Com curiosa Depois comecei Visitando vinícola Comecei querendo estudar E assim foi indo Então o enoturismo Ele com certeza É a maior aposta Para o consumo de vinho E tem muita região A gente fica Claro O Vale dos Vinhedos É o coração Do turismo Enoturismo Aqui na Serna É a primeira região Que disparou Com um monte de iniciativas Enfim E também pela localização De muitas vinícolas Mas a gente tem Muita região Legal A gente tem Pinto Bandeira Que se destaca Nos espumantes Então é uma região Legal de passear Tem gastronomia Tem restaurante Tem vinícola Quer dizer Tem espumantes É o forte deles Tem a região De Flores da Cunha Que também É uma região Muito potencial De vinhos Flores da Cunha Daí tem Nova Apado Ali Tem toda a região Praticamente do ladinho Aqui em Farroupilha Também existe um trabalho Cada vez maior Garibaldi Garibaldi tem muita coisa Também Os espumantes de Garibaldi São famosos Enfim A gente tem muita coisa Legal Gramado Tem vinícolas Interessantes Muito boas Caxias Tem vinícola legal Então eu acho Que a gente poder Também sair Da nossa zona De conforto Daquilo que a gente conhece É uma coisa bacana E eu acho Que nesse momento Talvez a gente não consiga Viajar para longe Todo mundo está repensando Suas viagens Seus planos maiores A gente pode passear Na nossa região Que tem muita coisa Muita vinícola Até Porto Alegre Faz vinhos já E vinhos de altíssima qualidade Tem a Vila Pari Que é uma vinícola Que tem vinhos incríveis Eles têm vinhos ótimos E a Porto Alegre Bem inusitado Fora do centro Do vinho E me diz uma coisa Quais são os teus Vinhos preferidos Que tu está tomando Por exemplo Na quarentena Então Vinho preferido É difícil Porque é muito vinho Eu diria que Cada vinho Tem o seu momento Momento de estado De espírito O que eu estou fazendo Agora na quarentena Como a gente está Mais em casa E a gente tem Mais tempo E a gente não tem O compromisso De amanhã Tem que levantar Tão cedo Então dá pra beber Assim não fica Com a consciência Tão pesada Eu estou optando Por beber Eu estou optando Por beber Vinhos mais em conta Vinhos que são De boa qualidade E são mais em conta Realmente Estou abrindo vinhos Aqui da região Só abri vinho brasileiro Por enquanto Os que eu já tinha Em casa Saí pra comprar Na verdade O namorado Saí pra comprar sábado Comprou uns vinhos Também aqui da região E estamos fazendo isso Assim Vinho preferido Realmente é difícil Eu gosto muito Um estilo de vinho Que eu estou gostando Muito São os espumantes Surli Que é uma Uma tendência O surli Ele quer dizer Sobre borras É São espumantes Que não passam Por aquele processo De gorgeman Que é a retirada Da levedura E me diz assim Que nós podemos Falar também Qual que é o primeiro lugar Que o turista Que quer conhecer o vinho Quer começar a aprender Sobre vinho Ele deveria ir Assim Tu acha que ele deveria Ir pra uma cantina Pra Lá com o agricultor Diz Se puder citar um lugar Também Pode ser Tá Eu acho que a pessoa Tem que Não sair de nada De vinho Não conheço nada Conheço muito pouco Só o que eu vejo Eu começaria Visitando vinícola É o que eu digo Pros meus amigos Ah, eu queria aprender Sobre mais Visita vinícola Começa A pega uma vinícola grande Por exemplo A Miolo A Casa Valduga Por quê? Porque são vinícolas Que tem uma estrutura Extremamente completa Muitas vinícolas Não desenvolvem Todos os processos De vinícola E normalmente Essas maiores Elas acontecem Tudo lá dentro Então vai lá O tour Compre o tour Da vinícola De preferência Tour mais simples Mas que te dê A oportunidade De conhecer a estrutura E eu acho que é legal Tu visitar Tu conhecer essa vinícola Porque aí tu começa A interagir com alguns nomes E palavras Que tu não tá acostumado Com alguns termos Com alguns nomes De equipamento De processos E a coisa Começa a fazer sentido Depois disso Se tu tiver vontade De oportunidade Aí sim Visita vinícolas menores E vai indo Eu acho que a visita A vinícola É um grande começo Eu até hoje Adoro visitar E fazer tour de vinícola Tô cansada De ver os processos Mas eu adoro E ver os processos Não adianta Sei de cor Mas eu vou lá ver Porque é muito legal E cada vinícola Tem essa particularidade Tem Então por exemplo Aqui O Vale dos Vinhedos Se tu pegar uma tarde Tu pode visitar Duas vinícolas Né Ou então Faz um Sei lá Uma vinícola Normal Assim Completa E depois foca Que nem Vai até Pinto Bandeira E visita Uma das lá Que com certeza O processo Vai ser mais voltado Ao espumante Por exemplo A cave gás Eles só produzem Espumante Aqui na vinícola De Pinto Bandeira Então todo o processo É feito Para espumante Que é diferente Então já tem Uma base Bem legal De uma vinícola Que produz tudo De uma vinícola Só produz espumante Então né O processo Vai ser O tour Vai ser diferente E aí quem quiser E aprofundando Eu acho que é litragem Que a gente brinca Que é beber É provar É degustar É perder Todo e qualquer preconceito Né Tomar Tipos de vinhos diferentes Uvas diferentes Regiões diferentes E ter essa curiosidade Sabe Ir numa loja especializada Trocar uma ideia Com as pessoas Que vão te atender Buscar Essa informação E também tem vários livros Super interessantes Hoje em dia Super simples Um bom livro É o Wine Folly É o Wine O nome dele Mas ele tem na versão português Ele custa Sei lá 23 25 reais Na Amazon Entrega Super rápido E ele é Eu vou comprar Esse É O que eu mostrava Ele Ele Toda a parte gráfica dele É super colorida Super fácil Super divertida E ele te dá uma base De como degustar De como se Né Abre Fecha Vim Faz processos Como armazenar E algumas Ele traz alguns mapas De países Ele já traz Algumas uvas Eu comecei por aí Foi um dos primeiros livros Que eu comprei Muito antes De fazer O sommelier da BS E eu já tinha ele Na cabeceira Assim Então às vezes Pegava um vinho De uma uva Que eu nunca tinha bebido E ela lê Sobre aquela uva Ai O que eu vou esperar Sim Vai dar Da vontade Da pessoa Aprender também Né Gabrieli Porque Tantas pessoas Que a gente vê Por exemplo Era uma arquiteta Que não Estava mais feliz De repente De atuar Naquele ramo E começou a pesquisar Sobre turismo Vim Em outros lugares E agora Olha só Aprendeu tanto Também Se esforçando Não é um curso Que vai te transformar Em um especialista Em uva e vinho Né Melhorando? Problemas Não tem problema Gente É só uma tosse Não é Coronavírus Não quero espantar ninguém O pessoal O pessoal Que está pedindo Se hoje Tem algum tipo De uva Que está mais Em alta Por exemplo No mercado Interno Ou externo Acho que A uva Em específico Não Assim Eu não vejo Uma uva Em grande destaque Existe Existe alguns Movimentos Como o vinho Rosé Que ele já teve Hoje já passou Até a tendência dele Mas ele teve um boom Do vinho Rosé E hoje Se fala muito No chardonnay Barricado Nos vinhos Da uva Chardonnay Que com passagem De barrica Também é uma coisa Bem atual E eu acredito Que seria Mais ou menos Isso De uva Realmente não De uva Eu acredito Que O que eu acho Que é legal É a gente Aproveitar O que aquele lugar Dá de melhor Por exemplo A região do Vale dos Vinhedos É conhecida pelo Merlot E pela Chardonnay Então com certeza Os vinhos feitos Com essas uvas Resultarão Em grandes Grandes vinhos Como a gente Está acostumado A saber que Argentina é um Malbec Uruguai é o Taná Então eu acho Que a gente Sempre buscar A uva da região Ou daquele terroir Com certeza A gente vai ter Que encontrar Grandes vinhos Eu acho Que essa É uma dica boa Pensando na uva Ah, alguém botou Aqui da Marcelan Realmente É uma uva nova Que cada mais Cada vinícolas Agora Cada vez mais Estão fazendo Vinhos com a uva Marcelan Se tem introduzido Muita uva nova Aqui no Brasil A Marcelan A Antelota Enfim Outras montes uvas Que a gente vê por aí Agora me conta Uma coisinha Que eu tenho Uma curiosidade Farropilha Farropilha Existe O Moscatel Existe a uva Moscato Tu pode me explicar Melhor isso? Sim O Moscatel Ele é um vinho Espumante Feito com a uva Moscato O Moscato Existe várias Variedades Da uva Moscato Ela tem Moscato Alexandria Moscato Bianco Existem vários Tipos de Moscato Mas em geral São uvas Que dão vinhos Com a mesma característica Vamos dizer assim E Moscatel Então é um nome Dado ao vinho Feito com essa uva Com a uva Moscato Várias vezes Inclusive são utilizados Mesclas de Moscato Não só uma Uma uva E aí O Moscatel Ele é um processo Diferente Ele não é feito Como os outros Espumantes Ele tem uma única Fermentação Que tanto A gente tem Rapidamente Alguns processos Para fazer espumante A gente tem o Espumante pelo método Charmá Que é aquele feito Em tanque E a gente tem O método tradicional Ou que muita gente Conhece como Champenois Que é o que é feito A fermentação Na garrafa A segunda fermentação Mas esses dois Esses dois espumantes São feitos Duas fermentações O Moscato Só passa O Moscatel Só passa Por uma fermentação Então Quando ele chega Num certo momento Eles finalizam Ele em garrafa E o que acontece Tu ainda tem açúcar Então por isso Que ele é mais doce Porque o processo Dele é diferenciado Proposital Para produzir Uma bebida Mais doce E aí Farroupilha Tem essa distinção Que acabou ganhando A procedência O IP Indicação de procedência Para Moscatel Então Mas tem Não é só Para Para espumante Porque dá para fazer Vinho branco também Com Moscato E aí Farroupilha também Tem a procedência Para isso Para vinhos Produzidos com Moscato As suas variedades Certo gente E eu queria Finalizar assim Eu vou te falar Um lugar E tu me fala Um vinho que combina Um espumante Alguma coisa assim Vamos lá Então me diz Por exemplo Praia O que combina Pode me falar Até um rótulo Assim De repente Praia Combina com Vinho branco Um chardonnay Chardonnay não Um subinho Blanc Bem leve Bem gostoso Um que eu gosto Muito É os da Miolo Eles tem A linha Quinta Do Ceival Que é Um subinho Blanc Que na loja Da Miolo Custa em torno De 25 reais É extremamente Barato E ele é Muito Muito gostoso É um vinho Super bom Que é aquela coisa De que qualidade Não está relacionado Com o valor É um vinho Super bem produzido E de excelente A qualidade custa 25 reais Então tem Roles Crew Cap Ele é realmente Um vinho fácil Porque pensa Tu pega a garrafa Ele tem Tampa de rosca Lava pra praia Geladinho Felicidade Eu acho que Essa é Uma boa Indicação Um Subinho Blanc Que até vi Que alguém colocou Que o Moscato De alo É o preferido O Moscato De alo Também é super Refrescante E combina Muito com praia Legal Fim de tarde De inverno Na serra O que combina Fim de tarde De inverno Ah, já combina Daí o Merlot Que é um Um vinho Mas ele já É tinto Então ele já dá Aquele calorzinho Que no inverno Dá aquela aquecida Mas ao mesmo tempo A Merlot Ela é uma uva Que ela não Também Normalmente Depende de tudo Da produção E do tipo do vinho Mas a maioria Dos vinhos São vinhos Mais leves Ele não é uma uva Que tem a característica De ser tão encorpada Como por exemplo Um Cabernet Cabernet Tende a ser Um vinho Mais potente Então O Merlot Seria já Precigia na nossa região Uma uva Típica daqui E Os que eu gosto Muito são A linha Fausto Da Pisato Pra dar algum exemplo Eles tem Merlots ótimos E também Com preço super acessível Pra aquele vinho De ter toda hora Na adega E pra um jantar romântico O que tu indicaria? Jantar romântico Bom Se for Acho que no ano inteiro Na verdade Às vezes fosse no verão Mas no ano inteiro Um espumante Pra comemorações É sempre uma grande pedida O espumante É sempre Muito bom Então se for pensar Num espumante Deixa eu pensar O Cave Geys São espumantes excelentes Referência de espumante No Brasil A Cave Geys Que tá aqui do nosso lado Pinto bandeira Então pra ir conhecer É super fácil Tem grandes rótulos Desde Eu acho assim A Cave Geys E desde o rótulo De entrada deles Que é a Cave Amadeu Que tem o nome Cave Amadeu Não leva Cave Geys No nome São vinhos São vinhos Espumantes incríveis Então Desde os mais simples Até os Blank 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 Que são os rótulos Top deles São produtos Incríveis Então eu iria Num espumante Daí Vai de gosto Porque espumante Tem aquela premissa De que Quem gosta de moscatel Não sabe beber vinho Esse é outro mito Outro mito Que bom Porque eu adoro moscatel Adoro Não Isso é preconceito É que É uma escalada Tu começa normalmente Tomando com que tipo de vinho Um vinho suave Vinho de mesa Muita gente aqui na região Depois vai para um moscatel Um vinho mais doce E vai subindo Daí tem gente que acredita Que vinho moscatel É ruim Eu acho muito pelo contrário Ele tem todo Tem seu momento Na nossa vida Então daí Seja moscatel DMC Que brute Aí fica a escolha Do gosto de cada um Mas um espumante Seria ótimo Para um jantar romântico E que tipo de vinho Combina com pizza Pizza Ai qualquer vinho Combina com pizza Tudo que é bom Que delícia É claro Se tu for pensar Em harmonização Daí é um leque infinito Porque depende Do sabor da pizza Mas assim Espumante Falando em harmonização Espumante harmoniza Normalmente com tudo É um grande coringa Para quem curte espumante Especialmente o brute É o grande coringa Da cozinha Porque ele tem Ótima acidez Ele tem aquelas Borbulhas O gás carbônico Acaba limpando o paladar E nos proporcionando Comer mais Mas se não Um vinho branco Combina super bem Com pizza Por causa da massa Que a massa normalmente é leve Ou um vinho tinto Leve também Diria assim Um Malbec Um Pinot Noir Eu acho que ele vai Com quase todos os sabores De pizza E para Quando acabar A quarentena E a gente se reunir Num churrascão O que combina? Um churrascão Bom, o clássico Para churrasco É o taná Taná Olha O clássico Para churrasco É taná Por quê? Porque o taná É uma das uvas Que são mais encorpadas Ela tem Já vem do nome Taná tanino Que é o que ele Que dá Quando tu morde A banana verde Ou o caroço da uva Que dá aquela Sensação de Não é seco É destringente Que a gente chama Mas para entender Aquela sensação seca Na boca Aquilo é o tanino E taná Já vem de tanino Então é um vinho Extremamente potente E churrasco Normalmente a carne É bem suculenta Bem gordurosa Então a gente precisa De um vinho Para limpar essa gordura E comer e beber mais É o clássico Taná E churrasco Assim, que vinho Não sei se tu já foi Para Paris Que vinho Combina com a cidade Luz? Ah, eu acho que Pede um rosê Um vinho assim Leve Mas que ele tem Uma elegância Porque Paris Me remete a isso Uma elegância, né? Então eu acho que Pensa sentar Naquele jardim Da Torre Eiffel Com uma taça de rosê Acho que tem Tudo a ver Leve Gostoso Mas tem aquele Sabe Eu acho o rosê Elegante Então eu acho que Combina Olha, as minhas perguntas Encerraram Eu adorei Não tenho nenhum problema Essa questão da internet Foi muito bacana A gente ficou beijando A gente aprendeu muito Acho que todo mundo Todo mundo que ficou aqui Conosco aprendeu tanto E eu sou uma Que eu sou Eu digo que sou uma Enófila Acho que Que é esse o termo, né? Quando a gente ama Quando a gente ama Eu sou uma consumidora Eu bebo e tal Mas eu nunca Mesmo estando morando No meio do vinho Eu nunca me inteirei Nunca estudei E eu já estou com essa Ideia já há um tempo Sabe? Porque realmente Eu quero entender O que eu estou consumindo A nossa região é linda É maravilhosa E no vinho Ele é universal Tem ali na Na vinícola Da Opisol Os vinhetos do mundo Se não me engano Tem vinhas De vários Vários locais do mundo E isso me atrai Tanto Eu disse Nossa, no Japão Vinho Uvas cultivadas No Japão Acaba realmente Unindo as pessoas Acaba reunindo as pessoas Unindo E é uma linguagem universal Assim como a música Porque os amantes de vinho Estão em qualquer lugar Espalhados pelo mundo, né? É É verdade E a gente sempre brinca Quem entra nesse universo Acaba não saindo mais Porque A gente sempre tem que aprender E quanto mais a gente aprende A gente vê que a gente tem Mais ainda pra aprender A gente não sabe nada Então Mas é gostoso, sabe? É uma aventura gostosa E realmente Fica o convite Das pessoas Desbravarem mais A nossa região Desbravarem mais As terras E ao redor E se puder Santa Catarina Campanha Gaúcha Enfim Se realmente gostar Do mundo do vinho E desbravando Nem que seja pelas garrafas, né? Que a gente também não precisa ir até o lugar A gente pode ir bebendo e desbravando É Conhecendo as histórias Enfim Que a gente tem muita coisa legal E muito pra aprender E é sempre gostoso Porque é Um pouco da nossa história também De quem nasceu aqui Quem vive aqui É também Um pouco do que De quem começou A região plantou, né? Tá na nossa história O vinho Que legal Tô bem feliz O pessoal comentando Feliz aqui O JTNS Por mais lives como essa Todo mundo que permaneceu aqui com a gente Que tá acompanhando Muito obrigada por participarem Por nos acompanhar E todos os dias às 19 horas Vai ter uma live com alguém muito genial Assim como a Gabi Pra compartilhar conhecimento com a gente Obrigada Gabi mais uma vez por participar E nos vemos em algum vinhedo por aí Com certeza E vamos brindar com uma tacinha de vinho Quando a gente puder Se encontrar pessoalmente Depois disso tudo E desculpa pela minha internet Porque eu não sei Ela vai não colaborar hoje Não, não é capaz Não tem problema A gente tem que ficar em casa E tá tudo certo Isso aí Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau